O inimigo tem prazer em tentar nos envergonhar, nos humilhar, mas nada consegue calar o povo de Deus. Eu quero partilhar convosco uma experiência que eu tive. Há cinco anos, pra quem me conhece, eu vim de Portugal e desde então tive muita dificuldade em arranjar emprego na minha área. Eu sou designer. Entretanto, orei e a primeira entrevista que eu fui confiante, crendo que já seria meu, eu consegui. Deus me deu esse emprego. Eram duas vagas, caixa e gerentes. Eu consegui na vaga de gerência, sem ter nenhum tipo de experiência. Entretanto, fui passar uma semana em treinamento em São Paulo e eu tinha feito um compromisso com Deus que se eu conseguisse esse emprego, eu iria evangelizar desde o primeiro dia de trabalho. E foi o que eu fiz. Quando eu voltei, eu senti que as coisas não estavam bem, eu senti uma dor enorme no meu coração. Isso foi numa segunda-feira. Nessa mesma segunda-feira, eu fui humilhada em público, xingaram-me na frente das pessoas. Aquelas mesmas pessoas que eu evangelizei e falei do amor de Deus, foram as que pisaram em mim. Mas, nesse mesmo momento, eu olhei pra cada uma delas e disse que eu não guardaria mágoa, que cada oração que eu fiz foi de coração e que eu desejava que elas realmente conhecessem o amor de Deus. Entretanto, nesse mesmo dia, eu precisava de quatro horas complementares pra eu pegar o meu diploma da faculdade. Eu já tinha falado com o irmão da igreja, que não vou citar nomes, e esse irmão disse, não, quatro horas da tarde, você vai no meu escritório e vamos conversar. Como o ocorrido, né, foi na parte da manhã, eu senti-me completamente destruída. Questionei até mesmo Deus. Fui pra casa da minha avó, que é minha mãe, e disse-lhe o porquê que Deus permitiu que isso me acontecesse. E Deus usou minha avó nesse momento pra citar a história de Jó. Eu chorei muito, e ela, entretanto, pediu pra ir ao banco sacar um dinheiro a ela. Na porta do banco, Deus novamente usou um homossexual pra falar comigo. Esse rapaz disse-me assim, moça, eu não quero te pedir dinheiro, mas poderias me pagar um salgado? E eu comecei a chorar e disse, olha, eu não tenho dinheiro e eu acabei de perder o meu emprego. E comecei a chorar, e ele colocou a mão no meu ombro, começou a sorrir e disse-me assim, amiga, fique tranquila que Deus vai te abrir uma porta em breve. Eu nunca imaginava que seria tão rápido. Às quatro da tarde fui ao encontro desse irmão, pra pegar as quatro horas. E comecei, ele começou a me explicar como é que funcionava o trabalho e tal, e no final ele disse-me assim, irmão, o que precisaste pode contar comigo. E eu, na ironia, porque eu não acreditava, eu tinha perdido as esperanças de arranjar emprego, eu disse-lhe assim, por acaso tens alguma vaga? Porque o emprego que eu estava não deu certo. E comecei a chorar, e ele, entretanto, se interessou, quis saber o que é que se passou, eu contei a ele a história. E ele disse, olha, irmã, a partir de hoje tu já não estás mais desempregada. Então, assim, no mesmo dia que eu fui humilhada, a palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados. Eu fui exaltada no mesmo dia, não precisei entregar currículo. E eu acho que é isso que nós temos que aprender, enquanto nós choramos, nós murmuramos, o inimigo quer isso. Então, vamos experimentar fazer ao contrário, aprender a sorrir mais, agradecer até mesmo nesses dias de lutas, ao invés de fazer como eu fiz, que é questionar o porquê que aconteceu isso ou aquilo. Deus sabe de tudo. É isso, irmãos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade.